Então se liga galera, treinozinho de ginasta, beleza? Vou tá tentando fazer 10 músculos na argola, depois 9, depois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se liga! Agora 5, 6, 1, se liga! 9, só mais 1, 10, 5, 4, 3, 2, 1, se liga! 9, agora não é? 9, vou me matar agora velho! Deixa eu não fechar os nossos direitos não, mas eu vou tentar! 10, 5, 4, 3, 2, 1, se liga! 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 É, eu acho que dessa vez eu não vou conseguir concluir esse desafio! 10, 5, 4, 3, 2, 1, se liga! 10, 5, 4, 3, 2, 1, se liga! É, falta 30! É galera, tenho 5 minutos mais ou menos pra começar a aula, então vou tentar puxar aí o máximo que der, beleza? Mas vou tentar trazer pra vocês aí essa sequência de 10 até zerar! Ainda essa semana que vem! Bora sim! Certo! Fala é uma porra! Na árvore não dá pra botar pra lança! É! Só na força! Eu acho que eu quero fazer mais dois pra ter certeza! Mas vou fazer o meu trabalho! É, certo! E aí? Não dá, não dá! É, é, isso aí! É, é, essa aí! Toma aí, vamos. Toma aí, vamos. Falta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pra não ficar sem fazer que eu terminar na barra. Se fosse continuar na argola, galera, ia demorar muito e eu não tô com todo esse tempo, beleza? Mas vou tá tentando fazer o resto na barra. E aí, vamos. E aí, vamos. O que é isso? 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 O que é isso?